Eu comprei uns livros muito especiais e gostaria de mostrar pra vocês. Alguns eu vou abrir nessa caixinha e outros eu vou mostrar que chegaram aqui nas últimas semanas. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Eu tô aqui um com a câmera um pouquinho diferente pra mostrar pra vocês o que eu comprei, que eu já tenho um tempo que eu tô querendo, e trazer aqui pra vocês no canal também, uns outros livrinhos que chegaram por aqui sobre o nosso amigo Nietzsche e atualizar aqui um pouco a bibliografia do canal e também indicar pra vocês essas obras que são muito importantes. O que tá aqui nessa caixa eu preferi abrir com vocês porque é algo que já tem algum tempo que eu tenho me preparado pra comprar e tá sempre num preço muito alto lá na Amazon e eu acabei encontrando nos grupos aí do Facebook uma pessoa que tava com as edições novinhas e queria vender pra um preço bem bacana. Então eu vou começar aqui agora, já tô com a caixinha e com a tesoura, vou abrir e vou mostrar pra vocês. Tá curioso pra ver? Antes, vem aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e não deixe de comentar aqui embaixo, tenta adivinhar que livros são esses. Antes de eu mostrar oficialmente, então, vou enrolar mais um pouco, deixa eu mostrar pra vocês os que chegaram aqui. Esses aqui já estão abertos, chegaram nas últimas semanas. Eu comprei esse livrinho aqui de uma coleção da Vozes, chamado Uma Chave de Leitura para o Assim Falou Zaratustra. Eu não posso dizer o que é ainda, mas eu vou preparar pra vocês no canal uma coisa muito interessante com esse livro, com o Zaratustra, fiquem atentos. Então, não deixa de se inscrever e assinar as notificações aqui embaixo, no sininho, pra vocês receberem quando essa novidade aparecer aqui no canal. Outros dois livros que eu já vinha namorando há algum tempo, e eram tipo cento e tantos reais cada um, e eu consegui comprar também num sebo, são os fragmentos do espólio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Nietzsche escreveu coisas que não foram publicadas como livro, nos diários, nos rascunhos dos livros dele, e depois eles foram publicados como fragmentos póstumos ou fragmentos do espólio. E eles são divididos pelos anos, né? Ou pelas estações do ano, por exemplo. Esse aqui é de julho de 1882, ao inverno de 83, 84. Esse aqui é da primavera de 84 ao outono de 85. Eles vêm pra minha estante pra compor, eu até deixei aqui pra mostrar pra vocês, dois outros volumes também traduzidos. Esse aqui eu já tinha há algum tempo, que são os fragmentos póstumos de 85 a 87, e os de 87 a 89. Então agora faltam só os primeiros ali da época, antecedente a 1882. Então agora finalmente, eu vou acabar de abrir essa caixinha aqui e mostrar pra vocês. O primeiro livro que eu já estava, assim, namorando há muito tempo, e que vai me ajudar muito numa playlist aqui do canal, é o Léxico de Nietzsche. Esse livro é uma reunião, uma espécie de dicionário, tá bom? Com vários especialistas do mundo inteiro, sobre os termos que o Nietzsche... Que o Nietzsche não, os termos que atravessam a filosofia do Nietzsche, ou que o Nietzsche usa na filosofia dele, e o que significam, com citações. Então é um livro maravilhoso e sempre muito caro, e eu consegui por um preço muito, muito bom. Ele tem aqui suas seiscentas e tantas páginas, e agora sim, com um pouco mais de tranquilidade, eu vou poder retomar aquela nossa playlist aqui no canal, chamado de Vocabulário Nietzscheano, que nós paramos na letra G. O outro, ou outros, também são calhamaços gigantescos. Eu falei pra vocês naquele vídeo, vou deixar aqui em cima, passando, que eu estava mostrando os meus livros comentadores do Nietzsche, que eu tinha uma biografia boa, mas ainda assim muito limitada, porque ela era um volume único, e que tinha uma ótima. Então, eu consegui comprar essa, que é a do Kurt Paul Jans, ou Jans, né? Friedrich Nietzsche, uma biografia, e olha, dividida em três volumes. Eu já tinha lido ela na época do mestrado, mas foi uma leitura muito rápida, não tive condições de dar atenção direito aos fatos. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui certinho. O volume 1, Infância, Juventude e os Anos em Basileia. O volume 2, Os 10 Anos do Filósofo Livre. E o volume 3, que são os Anos de Esmorecimento, Documentos, Fontes e Registro. Então agora eu estou muito mais munido aqui no canal pra produzir conteúdo pra vocês aí sobre o Nietzsche. Claro que a gente não vai ficar falando aqui só do Nietzsche no canal, mas é o nosso queridinho. Então agora tem muito mais coisa pra gente se aprofundar. Espero que você continue aqui, traz mais gente, chama mais gente pra se inscrever aqui no canal. Vamos fazer esse nosso projeto aqui de conhecimento crescer ainda mais. Eu vou deixar aqui embaixo o link de compra de todos esses livros aqui, caso você tenha se interessado. Vou deixar também um link geral da Amazon, que você pode comprar por ele. E ainda assim ajudar o canal a se manter, a gente ganha uma pequena comissão da Amazon. E você não paga nada mais por isso. E vou deixar aqui embaixo também o link pra você se inscrever na nossa lista de e-mails. Você recebe toda semana conteúdo novo. Por hoje é só. Dá uma olhadinha nesses dois outros vídeos que estão aparecendo aqui do lado. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.